O Arauto do Vale é um dos personagens mais carismáticos e queridos do jogo. Apesar de não ser controlado por jogador, quem nunca se animou em ter um besourão dando aquelas cabeçadas nas torres e ajudando seu time a conquistar objetivos? Ou quem nunca abriu um sorriso ao roubar o Arauto das mãos do inimigo? É com base nisso que uma novidade insana pode aparecer, a skin de Arauto do Vale para algum personagem do LoL. Bom dia, fãs de jogos, eu sou o Ogro e bem-vindos ao canal. Para não perder nenhum vídeo, inscreva-se e ative as notificações. A Riot já anunciou para este ano skins para os campeões menos populares do jogo. Um deles, o Orne, é o alvo perfeito para receber uma skin de Arauto do Vale. O personagem é parrudo e tem uma habilidade, a investida calcinante, que literalmente é uma cabeçada para frente, que acerta torres e paredes. Bem ao estilo Arauto do Vale. Outro aspecto que faria viável uma skin do Arauto do Vale para o Orne é que o Arauto, após ter seu olho nas costas acertado, usa um grande golpe em sua frente, semelhante ao Q do Orne, ruptura vulcânica. A animação do Orne forjando armas para si e para os aliados poderia ser substituída pelo besourão mexendo em alguns ovos, bem ao estilo inseto gigante. E o fôlego de fole, W do Orne, poderia ser um cuspe verde ou roxo de meleca barra veneno do Rift Herald, o nosso Arautão. Outro possível alvo de uma skin do Arauto do Vale seria o Kha'Zix, por motivos óbvios, mas este não mantém tantas referências aos movimentos do Rei do Vale. Embora a skin de Arauto do Vale não tenha sido oficialmente anunciada pela Riot, sabemos que a empresa ouve bastante a comunidade e acata boas ideias. Então, se você é como eu e fica empolgado em sugerir coisas novas e boas para o jogo, ajude a divulgar este vídeo e popularizar a ideia da skin de Arauto do Vale para algum campeão. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de fazer como Arauto do Vale e dar uma cabeçada deste like, além de se inscrever no canal e deixar nos comentários o que acha da nova possível skin. Um grande beijo do Ogro e até a próxima!